E aí galera, em primeira mão aqui no canal, Tuk Tuk sendo homologado no Brasil, mas antes de continuar assistindo, se inscreva, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações para ficar por dentro desse conteúdo e de outros conteúdos do mundo das motos. O Tuk Tuk é um veículo de três rodas, como se fosse um triciclo, motorização Piaggio Vespa, 230 cilindradas. Ele é produzido na Índia, no norte e nordeste do Brasil, já existem outras versões utilizadas para turismo, não são fabricados pela Piaggio, são modelos elétricos. Esse seria o primeiro Tuk Tuk movido a combustão vendido aqui no Brasil. Eu conversei com um parceiro aqui do canal, que está fazendo o processo de homologação desse veículo e em breve, quem sabe, teremos novidades aqui em São Paulo e no Brasil. Ele é o importador oficial, que está fazendo o processo. A versão do vídeo tem uma variação aí, uma diferença, pois o modelo que eu flagrei não é exatamente desse vídeo de apresentação do azul, que é mais atual. O detalhe é que é bem parecido com esse aí, por isso que eu deixei o vídeo de apresentação rodando. Então, vamos mostrar a versão exata que está sendo homologada aqui no Brasil. Então, agora vamos a alguns detalhes do veículo. O modelo chama AP City, motor, como eu falei, Vespa 230 cilindradas. É exatamente essa versão das fotos a seguir. Um detalhe é que a versão que eu flagrei, diferente dessa foto, possui uma porta lateral para o passageiro também. E a versão das fotos que eu bati, mais para frente, vamos ver, já tem uma pequena modificação. Aqui no Brasil, ele receberá cinto de segurança no banco traseiro para os dois passageiros e a carga total é de até 500 kg aproximado. Com o piloto na frente, por incrível que pareça, o espaço para os passageiros é bem amplo. O motor fica nessa portinha como se fosse um motor da Kombi. Tração traseira, amortecedores dianteiros e traseiros. Todo o sistema de iluminação, conforme a legislação, ali vocês podem ver o bocal da tampa de combustível e o estepe embaixo do banco do motorista. E a seguir eu coloquei o folder de uma versão vendida na Europa e na Índia. E com certeza não é 100% igual a versão que será vendida aqui, pois eu noto já algumas diferenças da versão que eu flagrei. Mas talvez as dimensões possam ser exatamente as mesmas. E aí vocês podem ver o túnel central, o câmbio e a embreagem. Ficam na mão esquerda. Aí a saída é 12 volts, limpador de para-brisa, pisca alerta. No centro vocês vão ver o painel da Vespa com o marcador de combustível. Então, à direita, seta, buzina, iluminação e partida elétrica. E é claro que eu pusei para uma foto para mostrar para vocês que tudo isso é verdade. Aqui atrás fica o compartimento do motor. Logo abaixo do guidão, o freio de mão hidráulico. E o freio do pé traseiro fica à direita. Percebam também agora a porta traseira de metal para o passageiro. Eu ainda não sei quais itens terá na versão final. E fiquem agora com o som do motor. Deixe seu comentário. O que acha do TupiTup rodando aí na sua cidade em breve aqui no Brasil? Qual cidade você mora? Abraço a todos e até o próximo vídeo. Tem mais chato, né? Tem mais chato, né? Tem mais chato, né? Tem mais chato, né?